Alexandre Silveira, que fala sobre a Petrobras durante o seu discurso de posse, garantindo aí que a petroleira vai ampliar o número de refinarias e, claro, criticando a política adotada pela Petrobras em relação aos preços dos combustíveis. Vamos então ouvir, primeiramente, inteira essa posse do ministro Alexandre Silveira, falando sobre a Petrobras, que a gente acabou acompanhando só um trechinho. Vamos ouvir inteira essa declaração de Alexandre Silveira. Precisamos implementar um desenho de mercado que promova a competição, mas que preserve o consumidor da volatilidade de preço dos combustíveis. É muito difícil explicar ao povo brasileiro. Que somos o paraíso dos biocombustíveis, que temos a riqueza do pré-sal, mas que ele ficará, inevitavelmente, à mercê dos preços das commodities internacionais ou do açúcar no mercado internacional. Apesar de sermos, muito graças a Petrobras, o maior produtor de petróleo da América Latina, nossa capacidade de refino deficitária nos torna reféns da importação de derivados de petróleo e de gás natural, deixando o mercado nacional exposto às constantes e abruptas oscilações internacionais de preço. Alguma coisa estamos fazendo de forma equivocada. Precisamos exercitar nossa criatividade e pensar em soluções que funcionem para os investidores, mas, em especial, para o povo brasileiro. É urgente ampliarmos e expandirmos nossas refinarias, levando-as para as regiões do país e modernizando as plantas. Nesse ponto, a Petrobras, na qualidade de vetor estatal do desenvolvimento setorial e de maior refinadura do país, terá, naturalmente, papel central na expansão, conduzindo o processo e induzindo a adesão de outros agentes. Espero que, em breve, conduzida pelo nosso colega e profundo conhecedor da área, Jean-Paul Prats, a Petrobras e esse ministério trabalhem muito alinhados para as questões essenciais do nosso país.